Bom dia, gente. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e eu resolvi gravar vlog pra vocês porque hoje eu e as minhas amigas vamos no shopping que abriu uma piscina gigante de bolinha pra adultos. Então nós vamos porque nós somos assim. E eu resolvi mostrar pra vocês. E agora eu estou aqui no meu closet pra escolher uma roupa. Então é isso. Eu vou escolher a roupa e depois eu gravo mais pra vocês. Visão mais humana! Laura, Laura, estamos no cinema e vocês estão aí? Faca! Tá cagado, amiga! Tá com medo, André? Estou morrendo de medo. Tá com medo, André? Não, eu sou corajosa. Eu nunca desfoguei isso com a palma da chocolate com uma princesa na vida. Como vocês são boas? É que eu não sei por a minha peça e por a minha peça não quer. Não, não. Ah! Coisa dele! Olha André ali, Ana! Se divertiu, Laura? Estou soando. A gente dançou, mas não viu o filme e a gente ficou muito bolado porque o bagulho não estava funcionando. Mas a gente dançou, né? Olha só que piscina mais viva, mas está muito cheio de gente. A gente tem que tirar eles de lá. Ele quebrou essa peça. Como é que é, Laura? Have my money! E isso é tipo o paraíso das bolinhas. Muita paixão. Vamos lá, Marcelo. Ana! O que é que é isso? Chega, Grace! Chega, Grace! Gente! E aí, gente! Eu tenho que fazer! E aí, gente! Cuau! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Isso é muito legal! Gostou, Laura? Foi muito bom! Pena que eu caí, né? A gente vai voltar de novo terça-feira. Né, André, ele gostou? Vou comer pretzel de peste. Comi um pretzel e um samba, porque sou dessas. Mãe? Bom, gente, já tô em casa. Na verdade, assim, quem não entendeu direito, minha trajetória do dia foi... Eu fui pra faculdade. Depois eu fui no shopping Praia de Belas, que tava... Que tinha uma piscina gigante de bolinhas pra adultos e pras crianças também, né? E fui eu e mais três amigas. Depois a gente se divertiu muito lá e tal. Teve várias quedas. Depois do Praia de Belas eu fui pra outro shopping de ônibus. Eu fui pro Iguatemi. Que minha mãe tava perto do Iguatemi e ela falou que me buscava. Daí eu peguei um ônibus e fui até o Iguatemi. Daí no Iguatemi eu comi, né? Porque eu estava com muita fome. E só deu tempo de eu comer e minha mãe chegou. Daí agora eu estou em casa. Mas só isso. Um beijo e bora lá! Gente, eu tô indo dormir. Então eu vou terminar o vlog por aqui. Eu tô com o dente assim que caiu o aparelho, né? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um vlog, mas porque foi um dia que eu me diverti bastante. Então eu resolvi gravar vlog. Então se você gostou, não se esqueça de deixar aqui embaixo se gostei. E se inscrever no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!